Música Um amor, singelo e puro Vem ser todos, como o centro Um amor, singelo e puro Vem ser todos, como o centro Todas as suas decisões São sempre guiadas Pelo amor do Senhor O amor desta união É perfeito Não tem fim Este amor é tão grande assim Porque Deus é a razão A vida do casal que teme a Deus É sempre regada com muita paz Na estação própria Dê o seu fruto E amadurece E quem colhe é o Senhor O amor O amor Desta união É perfeito Não tem fim Este amor É tão grande assim Porque Deus é a razão Este amor É tão grande assim Porque Deus é a razão Para sempre E sempre E sempre Para sempre Se amará Se amará O amor Legenda Adriana Zanotto